Os registros foram feitos por uma moradora de Pérola e mostram os animais nas ruas do município. A mulher chegou a acolher em sua casa uma cadela com seus filhotes, mas ela conta que não tem condições de cuidar e reclama da falta de assistência do município com os animais de rua. A Meg, eu coloquei o nome dela de como Meg, ela aqui ó, ela apareceu no fortão da minha casa e ela apareceu de cria, e eu com dó dela, trouxe ela pra dentro do meu quintal e ajudei ela a criar os filhotes dela, que são esses cachorros, são esses cachorrinhos. Então, eu já fui na prefeitura, ninguém tomou uma providência, na prefeitura mandaram conversar, não cheguei na prefeitura, liguei pelo celular, conversei com o JC, manda conversar com uma vigilância sanitária, ninguém tomou uma providência, até então hoje, fiquei sabendo que pegaram cachorro na rua e levaram dentro de uma caixinha lá, entendeu? E eu, trabalho de doméstica, não tenho condições de cuidar desse monte de cachorro. Gisele reclama ainda que também não recebe ajuda do canil da cidade. Estão gritando de fome, não tenho condições de comprar leite, não tenho condições de comprar ração, e até então hoje o canil está fechado já tem um bom tempinho, e graças a Deus a dona Ivone, que está numa condição que não pode mais cuidar do canil, me arrumou um pouco de ração e vai trazer um pouco de leite para me dar para eles. Então, eu preciso de uma ajuda, que alguém me ajude a doar eles, ou alguém tome uma providência. Após receber a denúncia da moradora, nossa equipe fez contato com a prefeitura de Pérola. A prefeita Valdete Cunha nos atendeu e explicou os serviços prestados pelo município. Eu acredito que tenha tido algum engano, algum equívoco. Primeiro porque não chegou até mim esse pedido de ajuda. Jamais deixaria de ajudar uma dona de um animal precisando de ajuda. Até porque Pérola tem uma ONG, que é a PAP, onde tem as mantenedoras, as cuidadoras, que sim, com bastante dificuldade, vem mantendo esse canil. Uma vez que tem a ONG, a gente é um parceiro de ajuda. Nós não mantemos um canil, uma vez que o canil não é do município. O canil é uma ONG. Então, a gente dá uma ajuda e não mantém o canil. Então, tem recebido sim, vários pedidos de socorro. A gente tem feito pouco, mas é o que a gente pode fazer. Veja bem, o canil dessa ONG, que é a PAP, ela está hoje num terreno do município, onde tem uma casa do município, que o município cedeu para morar um caseiro, paga água, paga luz. E também o município dá uma ajuda de mais de um salário mínimo por mês para compra de ração. Então, a gente acredita, Tatu, que temos feito uma participação importante, sim, junto ao canil dessa ONG. Inclusive, no ano passado, tivemos uma reunião com o Ministério Público, onde o Ministério Público deixou claro que a responsabilidade do canil é da ONG, uma vez que está constituída no município. E que nós, como parceiro, nós como município, temos feito a nossa parte. Eu quero até parabenizar essa ONG. Nós temos a dona Ivone, que foi sempre a presidente da ONG e que tem feito, juntamente com uma equipe, um grande trabalho no município. É exaustivo, é cansativo, exige uma dedicação muito grande das pessoas, porque cuidar de animais sem ajuda não é fácil. A ONG é a PAP, Associação Perolense de Amparo aos Animais. Nós tentamos contato, mas não tivemos retorno. Gisele continua com a cadela e os filhotes. Quem tiver interesse na doação, o telefone para contato é o 44-99806-1875. . . . Música